Estamos começando o Cuca com Salame, esse café colonial disfarçado de podcast. Sejam todos bem-vindos. No comando dessa mesa, este vos falo, o senhor André Trevisan, e ele, o nosso projeto de ganhador, está iniciando o projeto de ter barba. Minha esposa está adorando, inclusive. Já conquistou o apoio da simpatia da Gabi? Com certeza, é uma das pessoas que mais apoiam o meu projeto. Que maravilha. Mas eu vou sair aqui comprar mais umas camisas de flanela e eu vou seguir o projeto mesmo. Vou levar certo. Até chegar no machado. Perfeito, perfeito. Muito bem. Bom, nossa convidada de hoje, temos uma convidada para a live especial. Ela é a proprietária de um estabelecimento gastronômico diferenciado na nossa cidade. Ela e o esposo, aliás, são os proprietários. Um projeto que chama a atenção pela qualidade, pelos diferenciais que tem e pelo período, inclusive, em que eles lançaram esse projeto, que foi em 2012, quando não havia nada nessa linha ainda na cidade. Não, não, não tinha nada semelhante. Não havia nada parecido. Não. Então, foi um projeto ousado na área gastronômica. Inovador. Área que esta pessoa que está na nossa frente ama. Ela, inclusive, é formada pelo... Eu vou ter que ler aqui. É o Centro... Centro Europeu. Centro Europeu, né? Isso. Essa parte eu tenho dificuldade com os centros europeus. É, né? Tu tem alguma coisa contra a Europa? Opa, qual é que é a Luciana? Não sei, não sei bem, deve ter algum trauma. É, então tá. Mas estamos falando da filha do Amarildo e da Jocely, da irmã do Murilo, da esposa do Rodrigo, da Sheila Anater Pellegrini Kunzler, também conhecida como a Sheila do Brum Bistrô. Seja bem-vinda, Sheila. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Imagina, imagina. Mal honra pra nós. A Sheila do Brum, né? É Sheila Brum? É. E aí, Sheila Brum? Primeira vez. Tá faceira? Tá faceira a Sheila Brum? Muito faceira. Não acontece isso, então, Sheila? Ninguém pensa que o seu sobrenome é Brum? Eles pedem, pedem se o Brum vem do sobrenome, né? Mas Sheila Brum não... Essa nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Sheila Brum misturou. Estamos inaugurando, então. O pessoal que tá assistindo já sabe como chamar ela agora. Vai ficar. Vai ficar. O que não é nada mal, né? Não, não. Ajuda a divulgar o restaurante. Não, fica aí reafirmando a marca, né? Com certeza. Com certeza. Mas que legal, que bom te ter aqui, Sheila. Sheila, a gente, antes de iniciar o papo contigo aqui, a gente tem aquela dificuldade de educação, né, Luciano? É, tem algo aí que nos envergonha, é um hábito, mas a gente não consegue mudar, né? Não. A gente tem sofrido severas críticas, inclusive, né? Não, realmente. Dos conselhos regionais, assim, de bons costumes. E agora de gastronomia. Eita, provavelmente o Conselho Regional de Gastronomia também vai vir pra cima aí e tal. Ao ponto, a coisa é tão séria que ao ponto das comissões de ética e direitos humanos terem enviado comunicados pra gente, pedindo que não se repita mais isso. É que nós continuamos ignorando com veemência, né? Não, não, mas a gente combinou de mudar essa situação. Em vez de deixar o convidado 20 minutos na geladeira, agora a gente vai mudar, vai ficar só 10 agora. Estamos fazendo uma alteração, né? Demonstrando a nossa atenção a esses comunicados. É toda essa empatia aí com o convidado, né? Claro, também, também. Mas então vamos aos nossos patrocinadores? Vamos aos nossos patrocinadores, só aguardar o Dudu Nobre. Soltar lá nos patrocinadores, né? Rodar os patrocinadores naquela velhíssima TV. Já está ali, Iracy Cafeteria e Confeitaria, nosso primeiro patrocinador, a casa da família Roalho, de onde vem essa belíssima cuca, que é o nosso cenário real, né? Ele é de verdade. Ele é real, no final dá pra consumir o cenário, isso é bacana. Isso é bom. Iracy é um dos ambientes mais agradáveis dessa cidade, também com alimentos de alta qualidade. A segunda casa do Érico Pérez. E eu vou dizer aqui também a da Sheila, né? Porque é comum encontrar a Sheila por lá. Então tá aí, a Iracy também tem o selo Sheila de aprovação. Com certeza, com toda certeza. Que bom, que bom. É bom. Nosso outro patrocinador. Quem é? Quem é? Quem é? Quem? Quem? Inovato Ambientes. A empresa do Gelson e do Fernando, uma empresa que já ultrapassou as fronteiras do município, comercializa seus móveis em ambientes para outras cidades, para outros estados, né? Que se destaca por criar ambientes com inovação, né? Com beleza, requinte e com tecnologia. E com um pós-venda totalmente diferenciado, que é uma das marcas da Inovata. Exatamente. Nosso próximo patrocinador, então, Merizio, distribuidora de medicamentos, a empresa da Nica e do Eduardo, que também é uma baita empresa aí. São muito, muito responsáveis. Inclusive, a Cintia Ramos elogiou muito eles aqui, né? No episódio anterior. Eu acho que a gente pode gravar, deixar o... É, né? A gente pode largar. O depoimento da Cintia sobre isso a gente solta aqui. A gente fala e tem Merizio... E Merizio, agora com Cintia Ramos. Cintia Ramos falando muito bem da empresa. Chamamos agora Cintia Ramos. Isso aí. Também faz parte do nosso time aí, a Merizio. A Merizio. E agora, nosso próximo patrocinador. Instituto Bobinote. Instituto Bobinote da Gisele Bobinote, que já esteve aqui com a gente. Uma profissional de nutrição que se destaca na sua área e também nas redes sociais, onde ela compartilha muitas orientações, muitas informações sobre nutrição. No Instituto Bobinote, a gente tem também os dois irmãos odontólogos, o Rafael e o Eduardo, que cuidam do seu sorriso, da beleza e da saúde do seu sorriso. Exatamente. Muito bem. Fechamos, então, os nossos patrocinadores? Sim, só vamos agradecer também ao nosso querido. O glorioso. O nosso glorioso Dudu Nobre, né? O guri da Neiva e do Nadir. O homem do queixo indelével. A gente sempre brinca que ele tem esse queijo, esse maxilar de super-homem. O hollywoodiano. O hollywoodiano, então. Realmente é exemplar. O menino, ele está de volta depois de longas férias, né? Está de volta depois de intermináveis férias, né? E, muito bem, antes de iniciar, vamos pedir, então, né, aos nossos espectadores. É espectador que fala? Eu não sei bem como é que fala, né? Eu não sei, exatamente. Aquela galera que acompanha. É, o pessoal aí que acompanha o nosso trabalho. Tipo, nosso trabalho. Que possa aí se inscrever no canal, né? Ativar o sininho, dar aquele like, comentar. Dar aquela forcinha para o glorioso Cuquinha. Exatamente. Para o Cuquinha continuar subindo os degraus aí da relevância. Gradativamente. Gradativamente, né? Mas bem, então, acho que podemos retirá-la da geladeira? Tiramos a Sheila da geladeira. Sheila, já perguntamos se você está faceira, né? Acho que a gente já pode ir para a segunda pergunta, então. Clássica, né? A clássica. Conta para nós. Quem é a Sheila? A Sheila é uma pessoa muito tranquila, paciente, boa ouvinte. Eu amo o meu trabalho. Estou apaixonada. Mas eu gosto de ficar tranquila em casa, assistir filme, série, bem de boa, curtir a minha casa. Mas também gosto de conhecer lugares novos, principalmente a cultura gastronômica, né? A gente sempre que viaja, come muito fora. Imagino que para a Sheila e para o Rodrigo, viajar significa conhecer restaurantes, né? Sim, sim. Eu acho que conselho a duas coisas, né? Claro, que é prazeroso e também para o trabalho. Vira férias e vira aprendizado. Exato. Uma coletânea de referências, sei lá, de sabores. É muito legal, porque na tua área é muito isso, né, Sheila? Tu pode chegar num restaurante, sei lá, tu tá em outro país e, pô, isso aqui é legal. Isso aqui nem tanto. Isso aqui vai fazendo esse pente fino aí, né? Claro. Às vezes traz para a nossa realidade e às vezes não cabe. Às vezes é só uma experiência daquele momento mesmo, né? Sim, sim. Você é daquelas pessoas, Sheila, que prova alguma coisa e sabe todos os condimentos que estão ali, todos os temperos? Você consegue identificar? Eu consigo, até eu fiz uma provinha aqui no Bru mesmo, assim, que eu fechei os olhos e o nariz. E as meninas escolheram vários ingredientes e insumos e tudo mais e eu fui provando. Acertei vários, assim. Até me surpreendeu, porque eu pensei que o paladar, às vezes, talvez meu paladar falharia, assim. Mas eu acertei bastante. Alguns não. Alguns são bem difíceis, assim, de adivinhar pelo paladar. Mas que é uma ferramenta, né? Meu Deus do céu. Sim, é fundamental. Eu não consigo identificar nada. Eu também. Eu tenho dificuldade até para definir a quantidade de sal, né? Eu tenho dificuldade que alguém prove o tá bom de sal. Sim. E essa coisa de paladar, ela é incrível, né? Eu fiz um curso para entender mais de café na Iracy. Não sei se você já não falei sobre isso. Mas ali, no dia que eu fiz aquele curso, eu entendi que eu... Nove vezes. Essa é a décima, tá? Então eu vou contar ela um pouco diferente hoje. Mas ali eu aprendi que eu gostava de açúcar, sabe? Açúcar você identifica quando tem. Não, o açúcar é... Esse tem açúcar, né? Olha, que dom, hein? Esse aqui é mais amadeirado. Esse aqui é mais frutado. Esse aqui é mais... Nossa, que dificuldade de conseguir... Eu consigo dizer se é bom ou ruim. Ou se é doce ou não. É, exatamente. Que dom, hein? Nossa, não é um dom, hein? Pressionado. Desculpa causar inveja em vocês aí, né? Mas eu tenho essa habilidade. Ele faz bastante paladar, assim, né? Para vários... É, e o vinho também, né? A gente tem muito disso no vinho também. Mas eu... Nossa, também tem essa dificuldade, assim. Ah, esse aqui tem tal coisa. Não. Não. Não é comigo. Então, vamos confessar que a Sheila está no ramo certo. Às vezes o aroma, assim, do vinho eu consigo identificar. Mas leva muitos anos, assim, para o sommelier conseguir identificar. Não é complicado. Tudo que vai é muito difícil. Eu confio nas pessoas. Se elas dizem que tem tal coisa, eu... E eu confio no aplicativo também, né? Que tu tira a fotinha do vinho e diz, é bom. Então, eu falei, não, então, esse é bom. É. E o prato é isso. É bom ou é ruim, né? Não tem. Então, a gente tem que provar antes de mandar para o cliente. Para saber se está tudo de acordo. Exato. Vamos saber da infância da nossa Sheila? Eu acho que é um bom ponto de partida, né? Vamos? Vamos? Sim. A Sheila é de Salgado Filho. Sheila, o que você lembra da tua infância de Salgado Filho? O que você destaca desse período? A minha infância foi a mais incrível, assim. Que eu poderia ter. Fui uma criança muito feliz, assim. Eu convivi muito com meus avós no interior. E lá, eu era muito, assim, curiosa, aventureira, né? Eu era livre, solta. E, então, eu brincava de tudo, fazia de tudo. Eu era muito serelepe, assim. Tanto que quem me conhece hoje, que me conhecia quando criança, diz que eu estou muito diferente. Porque hoje em dia eu sou um pouco mais quieta, mais na minha, mais tranquila. Mas tu não era, assim, então, né? Eu não era. Onde é que tu achei lá? Tá lá no topo da árvore. Tá na árvore, tá no rio. Tá lá no meio do açude. E eu não tinha medo, eu era corajosa. Isso, eu era o terror dos primos e dos tios preocupados, né? Dos tios preocupados com os filhos. Por um milagre, eu nunca quebrei nenhum osso, mas as pernas eram sempre roxas, assim. Porque eu... Olha só. Então, lá no interior, convivei muito com meus avós. E acompanhava a minha avó fazendo, né? Matar galinha, essas coisas, sabe? Então, acho que desde todo esse meu convívio, assim, no interior com eles, foi, assim, pegando o gosto, sabe? Por essa parte de plantar, de colher, de produzir. Então, sempre tive o contato, né? É, um contato com o alimento já no primórdio ali, né? Exato. No começo. Que legal. Eu ia com meu avô, assim, por tudo. A gente... Eles moravam no interior, mas eles tinham um sítio mais longe ainda, que era, tipo, no meio, assim, no mato. Era no interior do interior. No interior do interior. E a gente ia pra lá, fazia fogueira, assava uma carninha. Então, tipo, desde pequena, eu sempre tive esse contato com a natureza, com o alimento. Sempre fui muito, muito livre. E já dava pra ver ali, Sheila, que tu tinha mão pra coisa? Olha, na adolescência que eu comecei a testar mesmo, a cozinhar, a fazer umas pequenas receitas, assim. Mas sempre ajudei, sempre auxiliei eles, né? E, na verdade, no início, assim, muitas receitas eram erradas, né? Sem dúvida, assim. Acho que natural. E o pai e a mãe que provavam, eles... Ah, legal. Mas não tava muito bom. Não tava muito bom. Vamos comer só nós aqui, não vamos convidar ninguém. Aham, aham. É, mas aí você continua. Vamos fazer outra. Então, é isso. É a prática também, né? A minha profissão também é prática. Com todos... Quanto mais você faz, mais você vai pegando habilidade, ou melhorando uma coisinha, melhorando outra, né? Mas eles foram uns cobaias, assim, né? Pra despertar, descobrir. É, que bom que eles foram bem sinceros contigo, né? Não ficavam... É que nem aquela coisa que o filho faz uns rabiscos, assim. Nossa, olha que incrível. Não, tinha essa coisa de... Tá ficando bom, ainda não. Isso é bom. E você já tinha um, digamos assim, um cardápio favorito que você gostava de fazer? Tinha um prato que você gostava de preparar? Eu lembro que todo sábado eu fazia empadão. Daí até chegar na massa perfeita, porque é difícil, aquela massinha, né? É crocante. Sim. E daí com recheios diferentes. Então, eu sempre fazia empadão. Sopa, né? Sopa é mais fácil, que vai colocando tudo. Não, só pra ter eu daí, Júlia. Sim, não. Aí eu vou com calma. Agora empadão, não, né? Empadão eu já respeito. Sim, mas assim, eram pratos simples, né? Brigadeiro, estrogonofe. Então, eram esses os pratos, assim, que eu fazia, né? No início. E ia melhorando, ia fazendo. Mas a minha infância foi incrível, assim. Eu lembro... São boas lembranças, boas recordações. Muitas boas recordações. E você tem contato com amigos dessa época? Hoje em dia, tudo muito por Instagram, Facebook, né? As minhas amigas de infância, sim. Assim, as mais próximas, a gente tem contato até hoje. Mas muitas pessoas saíram, né? De Sogra do Filho e foram pra outra cidade, né? Então, é uma cidade pequenininha, né? Sim. É cada vez menor, me parece. Sim, cada vez menor. Mas, enfim, eu gosto bastante de voltar pra lá, assim. Tem a festa do vinho, né? E do queijo. Pois é. Muita influência italiana. Então, eu gosto de ir pra lá, assim. Me traz uma paz, assim, pra casa. Tu sabe fazer cuca, Sheila? Sim. Aquela pergunta gratuita, assim. Do nada, assim, né? Inclusive, eu fiz uma essa semana de especiarias com banana e doce de leite. Não tem como ficar ruim, então, hein? Não, falou doce de leite, já toca um cima aqui, assim, né? Mas eu... Tocou no ponto fraco do rapaz. Claro que eu trabalho com comida, mas eu adoro fazer bolo, assim, de todo tipo. E recheado, e simples. E quando o pessoal faz aniversário lá no restaurante, sempre eu que sou a encarregada de fazer bolo. Ah, legal, legal. E toda vez é um sabor diferente. A Sheila tava falando, assim, que pra desestressar, ela faz bolo, né? Desestressar da cozinha, ela faz bolo. Desestressar da cozinha, faz bolo. Mas é, é isso. Pra mim, parece só continuidade, né? De cozinha, mas enfim. São hobbies, né? Verdade. E tu morou até que idade lá em Salgado Pílio, Chico? Até os 18. Até os 18? Completei 18, já sabia que eu ia pra Curitiba, né? Ali na adolescência que eu comecei a pesquisar o que fazer, né? Eu não me identificava muito com as profissões tradicionais, assim. Mas eu gostava muito dessa parte, assim, da arte gastronômica, né? Então, eu busquei cursos profissionalizantes na área. E daí, em Curitiba, tinha um que era bem conceituado na época, né? Até hoje. E resolvi, foi pra Curitiba. E super decidida, assim. Minha mãe... Então, tu foi salgando o filho, Curitiba. Exato. Completei 18, já no mês seguinte... Já ia começar, né? Já me inscrevi e fomos pra lá. Sem medo, com coragem. Eu sempre fui muito corajosa, assim, sabe? Assim, quando eu me proponho a fazer alguma coisa, eu busco dar o meu melhor. Eu vou, assim. Mesmo que seja um desafio, né? Sim. Vir aqui hoje foi um desafio pra mim, assim, né? Pra gente, continua sendo. A gente tava conversando antes, né, Sheila? Isso de que são três introspectivos conversando aí, né? É, é, é. Exato. E essa adaptação, Sheila, em Curitiba, de salgado filho pra Curitiba, a diferença é gritante, né? Sim. Como é que foi? Eu me adapto muito fácil, assim. As pessoas, ao ambiente. Eu... Como eu sou tranquila, assim, eu me adaptei muito bem, assim. Pegava ônibus todos os dias, voltava caminhando. É claro, eu sentia saudade da família, né? Mas aguentei firme, assim. E adorava Curitiba. Eu gosto, assim, do clima de lá, assim. Frio, às vezes, às vezes, chove, né? Às vezes... Sim. Às vezes é 15. Das quatro estações no dia. Das quatro estações no dia. Isso é fato. Mas eu gostei muito de morar lá. Eu realmente decidi voltar depois de um bom tempo pra ficar mais próximo da família, né? E lá não tinha nenhuma família. Mesmo que o Rodrigo foi pra lá depois de um tempo, né? Nós moramos um tempo lá, trabalhamos. E depois... Depois decidimos retornar, né? Sim. E o... Tu conheceu o Rodrigo... O Rodrigo é de Salgado Filho também. Ah, tá. Então vocês já já estavam... A gente já namorava antes. É uma vida que a gente namora. É uma vida. Nossa. Acho que ele foi cobaia no início também. Sem dúvidas. Nossa, ele foi o que mais... Só que aí namorado no começo, né? Não, não. Tá maravilhoso. É isso aí. Que delícia. Sim. Ele foi. Ele provou. Ah, que legal. Todo foi primeiro, ele foi depois dele. E vocês se conheceram onde? Escola? Você lembra? Eu jogava bola. Eu era péssima. Com a irmã dele. E um dia no ginásio, porque daí ele morou em Curitiba. Com 18 anos ele foi pra Curitiba. E daí, depois ele voltou. Então, eu só conheci quando ele voltou. Daí a gente jogava bola junto com a irmã. E daí a gente se conheceu no ginásio, assim. Daí foi se conhecer. A bola que você fala é futsal. É futsal. Eu jogava bola. É lá. Sim, sim. Não, não. Futebol. Podia ser... Não, era futsal. Era futsal. Eu jogava futsal. Futsal mesmo. Costume de falar. E daí, depois a gente foi se conhecendo. Mas a primeira vez que eu vi ele foi... Foi lá. Foi nesse lugar. Aquela paixão, a primeira vez. Ele dava aula de informática também, básica, assim, né? E daí eu fazia e daí... Você se matriculou. Você deu as intenções. Deixa eu aprender um Excel aqui. É, era isso. Mas eu já fazia. Mas, enfim, daí foi meu professor. Muito bem. Muito bem. Então, tu vai. Depois ele te acompanha. Vai atrás, né? Isso. Daí eu fiz o curso, né? E daí trabalhei um tempo lá. E daí depois retornamos. Mas, assim, o curso, enfim, eu... Quando eu decidi, né? Ir pra fazer essa... Seguir pra área de gastronomia, eu já gostava, né? Mas no curso foi onde eu realmente eu vi que era aqui. Assim, eu me apaixonei. Assim, eu me apaixonei a cada dia. Porque era muita coisa nova que eu conheci, muito ingrediente, insumo, desde frutos mar, né? Nunca tinha crescido, nunca tinha vindo contato, né? Coisas que a gente não tem contato aqui, né? Não tinha na época, né? Agora que... De uns anos pra cá que começou a vir outras coisas, outras opções pra cá. Na época era mais difícil. Era bem irritado. Mas, então, eu me surpreendi muito, assim. E fui me apaixonando a cada dia pelo curso. E daí, já durante o curso, eu fiz alguns estágios... Os estágios pequenos, assim. E depois que eu me formei, através do curso, por ter sido bem colocada lá no ranking de melhores alunos, eu consegui um estágio na costa do Sao Ipe, na Bahia. Daí eu fui pra Bahia, fiquei três meses lá. Era todo dia, todo de trabalho. Trabalhava todos os dias, assim. Mas era maravilhoso, né? Porque acordava cedo, ia ver o mar, relaxar. Bom demais. Sim. E a Bahia tem aquele clima caloroso, assim. As pessoas são calorosas, né? Sim, sim. Afetuosas. Então, foi uma experiência muito legal. E sentiu muita diferença cultural, assim? Na parte gastronômica, assim? Sim. Lá eles... Mais picante, assim, né? Eles usam alguns ingredientes também que aqui não tinham, assim, na época. que eu não conhecia, né? Desde, por exemplo, o azeite de Tendê. Que até hoje é difícil pra trazer pra cá, né? Pra conseguir aqui. É. Agora a gente já encontra, assim, no mercado. Mas é um ou outro lá escondidinho, sabe? Mas, sim, a cultura gastronômica de lá era bem diferente também. Mas me conquistou, assim. Eu gosto até hoje de moqueca. É um dos meus pratos favoritos. Olha, que legal. E essa formação, o Centro Europeu, ele é muito bem conceituado, né? Ele é, acho que, o principal curso de gastronomia, assim, né? Sim, da região. Daí, de faculdade, tem também a do Vale do Itajaí, né? Que é a Univale de Gastronomia, que é muito bem conceituada. Mas de curso profissionalizante, o Centro Europeu é uma das referências. É a referência principal, eu daria pra dizer. Ele é 75% prático e 25% teórico. Então, você coloca a mão na massa mesmo. Tu vê como que funciona na cozinha, né? Você vai pra cozinha, preparar as coisas do zero, né? O que é importantíssimo, né? Sim, sim. Porque, assim, às vezes tu imagina que a cozinha é de uma forma, né? E quando você coloca os pés na cozinha, é totalmente diferente, né? Na verdade, assim, a minha primeira... A primeira vez que eu fui pra uma cozinha de verdade, Aquele muvuco, aquela loucura, eu chorei. Meu Deus! É isso mesmo! Daí, eu liguei pro Rodrigo. Ele não calma, é o primeiro dia, né? Você vai se adaptar. Mas já no segundo dia, já tava tranquila. Eu acho que as pessoas não têm a noção do ritmo frenético que é de uma cozinha, né? Sim, é muito. Aqui, claro que aqui, né? Por exemplo, aqui no Brum, é muito tranquilo, assim. A gente é tranquilo, né? Mas existem muitos chefes que são graceiros, né? São ríspidos e exigentes ao extremo, assim. Acho que isso é uma coisa que os realities ajudaram a popularizar isso, né? Quando tem lá o chefe que tá trabalhando o teu prato, ele é bravo, ele é, não sei com essa coisa, fogaça, jacana, né? Essa coisa meio apaola, né? E popularizou essa ideia de que os chefes são mais bravos, né? Sim, é. Não é em todo caso, né? É claro que tem que ser exigente, né? Sim, sim. Você tem que cobrar pra que faça bem feito, com cuidado e tudo mais. Mas também você consegue um convívio, um ambiente tranquilo. Consegue. E tu fez a construção da tua cozinha do jeito que tu acredita que funciona melhor, Sheila. Como que é a tua cozinha hoje, assim? Sim. Como que tu consegue falar pra nós como que ela é organizada? Claro. Então, como eu trabalhei um período lá, eu não sabia exatamente como que eu ia dividir, assim, as praças. Porque uma cozinha, ela é dividida por praças. Por exemplo, a parte fria é no ambiente, né? Que seria o lugar de manjer, que eles falam, que é a parte de saladas e entradas, né? A sobremesa é no outro, a parte quente é no outro. Claro que, por exemplo, aqui, pra minha realidade, eu não tenho como ter, porque em cozinhas grandes é 10, 12 funcionários, cada um faz alguma coisa, mas aqui na nossa realidade não tem como, né? Mas daí eu diminui, né? Restringi esse ambiente, mas também separei por ambiente. Uma pessoa faz as entradas, uma geladeira só pra sobremesas, só pra doces, uma faz só doces e a parte dos quentes, faz só os principais, né? Então é tudo dividido por praças, assim, cada um tem a sua responsabilidade, sabe o que fazer, quando sai o pedido já encaminha, né? Porque como é feito tudo na hora, tem que ser bem planejado e programado pra que não Claro, claro, imagina. Não dê nada errado. E, Sheila, conta pra nós como que foi a construção do nome do restaurante Brum Bistrô, como que veio isso? Sim. Brum é uma homenagem ao meu avô, nome do meu avô, é o segundo nome dele, Armando Brum Anater. Ele era conhecido como Bruno. Mas o nome dele não era Bruno, era Brum. Era só Brum. E todo mundo chamava por Bruno. Ah, que legal. Então, como eu convivi com ele muito na minha infância, né? Ele era um homem incrível, assim, amigo de todo mundo. Ele ajudava muito as pessoas. Era conhecido por todos. Então, convivi com ele e tive muitos momentos importantes, né? De ir pro sítio, pra cozinhar junto, fazer carne junto. E ele sempre me incentivou muito, assim. Ele me encorajava muito. Foi uma das pessoas que mais te impulsionou. Exato. Pra minha vida mesmo, assim. Me encorajou a... Vai lá naquele açude, vai nadar, vamos nadar. Vamos fazer isso. Vamos. Sabe? Então, ele sempre me influenciou muito, assim, nessa área. Ele foi muito marcado, assim, pra mim. E a gente perdeu ele muito inesperadamente, assim. Eu tinha 16 anos, né? Então, assim, em um domingo ele tava bem. A gente tava todo mundo reunido. Porque todos os domingos a gente se reunia na casa da avó, né? Comida farta, né? Italiano. Era tipo um evento. Todo domingo na casa da avó. E ele tava bem. E no outro domingo ele tinha morrido. Nossa. Tipo, então foi muito inesperadamente, assim. Deu, na verdade, estourou a pendicite. E ele não foi pro hospital. Ficou aguentando dor ali, tipo. Meu Deus. Três dias em casa aguentando dor. Achando que era uma dor de barriga. Aham. E daí ele... Quando foi, já não tinha muito o que fazer. Já tava tudo meio... Sim. Enfim. E então, como ele foi e é uma pessoa muito especial. Sempre foi na minha vida. Ele... Uhum. Eu sempre me lembro... Porque, assim, ele era muito simples, né? E um dia eu tive que usar óculos quando era nova. Uhum. E ele... E eu tava muito envergonhada, né? Que eu tinha que usar óculos. O que que eu tava me achando estranho e tal. E eu cheguei e ele... Sheila, você está muito elegante. E aquilo me marcou. Porque era uma palavra que ele não usava isso frequentemente. Sim. Elegante. E tipo... Eu me achei muito, assim, né? Então, ele era esse tipo de pessoa, assim. Sabe? Ele... Sim. Botava pra frente as pessoas. Então, ele foi muito marcante, assim, na minha vida. Sim. E eu quis homenagear ele com... Sim, nada mais justo e digno do que ele... Então, eu... A princípio não sabia que existia sobrenome Brum aqui na região, né? Depois que eu vinha a descobrir. Mas foi uma homenagem ao nome dele. Ah, que legal. E que homenagem linda. Uma homenagem bonita e que também sintetiza... Ah, o que eu quero passar, né? Aquele... Exatamente. A parte do espírito que você quer passar de uma coisa familiar, próxima. Mas todo esse lado do encorajamento também, né? Sim, encorajamento. Ele te encorajava tanto. E da disponibilidade, né? De ele ser essa pessoa que ajuda as pessoas, também é algo que tá presente em ti, né? Já tá no sangue, gente. Então, usai uma palavra que sintetiza a história da tua vida e do que você quer passar adiante, né? Agora, curiosidade, Sheila. Cadê o óculos? Eu tive que abandonar. Tive que abandonar. Eu uso pra ler, só assim, mas... Ah, mas então não era nada... Não tinha um grau muito elevado ali, não. Não, não, era leve. Nossa, porque me imagina pra cozinha de óculos... Sim, acaba suando. É, meu Deus. Se na época da pandemia de máscara, ele vinha embaçando... É que máscara e óculos não combinam, né? Não, não combinam nada, né? Falando em cozinha, Sheila, o pessoal... Todas as áreas enfrentam uma certa dificuldade hoje, que é mão de obra, né? Como é que é pra você isso? Que vamos ser assim... Eu imagino que seja difícil arrumar... Pessoas com, digamos assim, a tua paixão pelo trabalho, pela cozinha. Como que tá hoje pra ter uma equipe? Tá fácil? É um setor muito concorrido também, onde de repente a pessoa aprende, já recebe proposta, vai pra outro lugar. Como que tá a realidade do restaurante hoje? É, assim, uma das maiores dificuldades sempre foi, né? Na mão de obra, assim, porque em todas as áreas é difícil, né? E, assim, uma cozinha são horas de pé, né? É calor... É a noite, quando as pessoas estão em casa, descansando... É no horário que os outros fazem festa, a gente... Sim, é, trabalha. Tá trabalhando pra entender eles. Então... E aqui, as pessoas não... Nem todos vêem como uma profissão, né? Assim... Então, sempre a minha dificuldade maior, assim, foi lidar com pessoas. Assim, uma das dificuldades. Porque eu me envolvo demais. Acaba que eu fico amiga e, né? Ficava amiga e tal. E daí, na hora de cobrar ou na hora de decidir, se tem que mandar embora, se tem que... Né? É bem mais difícil. Mas, ao longo... Isso mais no início. Agora eu já tô um pouco mais madura com essa parte, assim. Então, foi uma das dificuldades. Mas, assim, sempre consegui pessoas boas, assim, que gostavam, né? Do... Do trabalho. Algumas ficaram algum período, seguiram... Seguiram a carreira. Teve um que foi pra fora pra estudar. E outros seguiram pra outra carreira. Então, assim... Teve muitas pessoas que vieram, assim... E marcaram, assim. Né? Marcaram... Ficaram na história do Bruno. Mas, hoje, eu tenho duas meninas que são formadas em gastronomia. Uma fez em Pato Branco, enquanto ainda tinha ali na FADEP. E outra fez em Cascavel. Então, também são duas pessoas que escolheram seguir nessa área. São ali meus braços direitos e esquerdo. E daí elas já vieram com esse foco, né? Também. Que também gostam da área. E, assim, as duas se formaram e começaram comigo. Uma já teve um pouquinho de experiência fora. Mas começaram comigo. Então, eu consegui ensinar, tipo, do meu jeito. Sim, sim. Do jeito da casa. Da maneira da casa. E tem uma que tá comigo já há quatro anos, assim. Legal, legal. Já tá há um tempo. E, assim... Eu procuro sempre... Quando eu faço entrevista... Eu sempre dou bastante atenção na entrevista. Converso bastante, né? Rodrigo até fala... Você conversa demais nas entrevistas. Mas eu tento buscar o máximo, assim... Pra ver se eu me identifico com a pessoa. É perfeito, né? E se ela vai se encaixar ali, né? Não só pelo lado profissional. Claro que a gente tem que separar, né? O lado profissional do pessoal. Que, às vezes, a pessoa é muito boa no que faz. Às vezes, o pessoal, a gente não se identifica tanto. Mas, às vezes, eu preciso do pessoal dela, né? Do profissional dela, né? Porque tu vai conviver, né? Tu vai conviver muito tempo. Então, esse processo de tu poder encontrar pessoas que existem uma identificação favorece muito pra que o trabalho... Porque é um ambiente, assim... Tu convive, conversa... Ele é muito intenso, né? Vocês estão sempre muito próximos. Muito. É muito intenso. E, em muitos momentos, é uma questão que eu digo... Que dá pra imaginar que é estressante. Porque você fica... Eu preciso entregar isso logo, né? Sim. Então, isso... É uma correria, né? Vamos imaginar se a pessoa não é muito equilibrada emocionalmente. Você pode ter atrito muito fácil. Sim. Ainda que ela seja competente tecnicamente. Exato. Aham. Então, é. E eu tento analisar tudo isso pra... Na hora de contratar, dá certo. Mas, às vezes, não dá. Não, às vezes, não. Às vezes, eu gosto muito do pessoal, mas não dá. Fica amigo. Fica amigo. Fica amigo. É melhor amizade. É melhor amizade. É isso aí. Sim. Tenho amigas até hoje que foram meus funcionários e hoje são amigos. Sim. Então, é isso. Não, mas é isso aí. E o ritmo da cozinha é uma coisa muito... Tem uma série agora que tá... Acho que todas as listas que eu vi, assim, de melhores séries de 2022, né? Essa série tava no top 3, assim, que se chama The Bear, o Urso. E tem uma cena que é uma plano sequência, assim, dentro de uma cozinha que aquilo é um... Eu acho que... É uma loucura total, assim. Acho que dá um problema e começa a chegar pedido sem parar, assim. Eles começam numa correria. Não sei se tu já ouviu essa série. Eu comecei a ver ela, mas sou bem no início ainda. Acho que, se eu não me engano, é o penúltimo episódio que isso acontece. E é, assim, um... Acho que é um episódio de... Um spoiler. Um spoiler. Não tem nada de mais. Mas eu acho que é um episódio de 30 minutos e que, acho que os 30 minutos é só a cozinha acontecendo, assim. Nossa. Nossa, tu olha pra aquilo e pensa, assim, não sei se eu gostaria de trabalhar nesse... Nesse ambiente. Mas, claro, é. Mas, provavelmente, é que o cenário do filme... Mas você sabe que a gente gosta dessa... Pois é, então, né? Acostuma, né? Acostuma. Acostuma com essa adrenalina, né? É claro que a minha cozinha é bem tranquila, né? Mas tem aqueles momentos de... É, a série dá uma exagerada, né? Tem o barulhinho da comanda que a gente sempre brinca. Olha, que a gente chega a sonhar, sabe? Com o barulhinho. Sim. Saindo o pedido. E, às vezes, um pedido atrás do outro. Dá aquela aceleração, né? Daí, tanto que tem uma funcionária nova que começou e ela fala... Ai, meu Deus, vocês não ficam nervosas, ansiosas? A gente fica, mas a gente guarda pra gente. A gente não deixa transparecer, mas não tem quem não fica ansioso quando começa a sair pedido atrás de pedido. Mas por isso que é importante você estar preparado, saber o que fazer e não se deixar abalar. Saiu o pedido, cada um se encaminha pra fazer e... Qual é a capacidade de atendimento, Sheila? No restaurante? É. Hoje, são 48 lugares. Daí, estamos construindo um espaço novo. A princípio, vai manter o mesmo espaço, né? 44, mas vai ter um espaço a mais. Então, spoiler do novo ambiente. Não, mas nós vamos falar sobre isso também. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso também. Mas a gente já atendeu casamento até de 230 pessoas. E nesse serviço, a entrada principal sobre o mesmo. E foi tudo muito planejado, assim, sabe? Eu queimo a cabeça pra pensar quais são os possíveis erros pra consertar e planejar pra quem não dê. Então, tipo, em 20 minutos, todo mundo já tinha o prato principal na mesa, assim, sabe? Então, foi muito rápido. Foi bem intenso. E a gente gosta de fazer eventos. Até as meninas falam, Sheila, não tem nenhum casamento aí programado. Falei, mas é, o pessoal, né? São poucos casamentos, assim, que a gente faz pra bastante pessoas. Mas esse ritmo é intenso. É correria. É bacana. E você falou em aprendizado, ensino. Você já pensou em ter alguma iniciativa pra ensinar pessoas, assim, uma espécie de curso? Talvez você até já tenha feito, e eu que não sei, né? Não. Então, eu, por essa questão de eu ser um pouco mais introvertida, assim, eu... Já me pediram pra fazer. Sim. Eu sempre acho que eu não sei o suficiente pra ensinar, mas eu sei que tô errada. Porque qualquer coisa que eu ensinar, que a pessoa não conhece, já vai ser algo a mais, né? Sim. Então, eu acredito que agora, depois que a gente se mudar e estiver um pouco mais tranquila, eu possa seguir pra essas áreas, assim. Porque, aos poucos, eu tô me afastando mais, assim, conseguindo deixar a minha equipe andar sozinha, né? Então, pra seguir pra áreas mais como um curso, né? Sim, sim. Eu gosto muito de criança, então eu gostaria de fazer algumas aulinhas, assim, pra criança também. São alguns planos futuros, assim. Por falar em criança, vamos pra aquela história da nona? Acho que vamos, né? Acho que sim. Tem uma coisa muito legal, Sheila, do teu restaurante, é que é o texto que tá ali no cardápio, né? E eu acho que esse texto tá desde a inauguração, né? Sim. Ele é um texto que tá lá desde o começo, né? Aham. E foi um texto que sempre me chamou muito, muita atenção. Porque é um texto muito bonito, né? E que fala sobre isso, de qual é a experiência que tu quer oferecer. Fala sobre essa questão de origem, de como foi sendo a construção da tua cozinha. Eu acho muito legal essa coisa de ser a comida de vó, né? Essa coisa de casa, assim. Casa de vô e vó, que é muito legal. Mas dá a experiência de poder, olha, né? Esquece um pouquinho do que tá acontecendo no mundo lá fora e aproveita esse momento, né? O que que tu acha de tu ler esse texto pra nós aí? Porque ele é um texto muito legal. É, há 11 anos atrás que a gente tava pra inaugurar, eu fiz esse texto, né? Pedi ajudinha só pra um tio meu que é escritor pra pôr no lugar. Mas fui eu que escrevi. Coloquei, exemplifica tudo que eu sinto e que eu queria passar pro cliente, né? Assim, pro ambiente que a gente abriu, né? Sim. Então, vamos lá. Na casa da vó se comia a melhor comida do mundo. Feita com tanto amor e carinho, aquele cheirinho inesquecível e maravilhoso viajava longe. Ia até a sala onde eu, esperava ansiosa, em frente à lareira, abraçada com o vovô, quentinhos. Acolhido num cobertor grosso. Ouvia as velhas histórias que ele contava e lá as horas passavam que nem notávamos. Muitas gargalhadas e o coração exultando de felicidade. Éramos tão felizes porque naquele tempo não existia problemas lá fora. Não existia o medo e nada era impossível. Como eram bons aqueles velhos tempos. Vovô e vovó me acolhiam com tanto amor e carinho que me sentia a pessoa mais amada e confiante do mundo. Assim como naqueles velhos e bons tempos, esqueça tudo lá fora e aproveite esse momento da melhor maneira com sua família, seus amigos e seus amores. Bem-vindos. Muito bom. Bom demais, né? Legal. Você vê o filminho, né? Aham. Você vai vendo o filme. É, tudo que eu vivi, sabe, na minha infância e eu quero passar isso. Assim, às vezes eu não converso muito com as pessoas porque sou um pouco mais tímida, mas eu pretendo melhorar nisso. Mas eu digo que eu converso através dos meus pratos, assim, eu tento me expressar através dos pratos que eu sirvo. Não, eu acho que é uma... é incrível isso, né? Pensar nisso que tu tá oferecendo, da experiência que tu tá oferecendo no sentido de... E o texto completa muito isso que é... aproveita agora, assim, né? Isso, esqueça os problemas, esqueça os boletos. Tenta relaxar um pouco, tenta relaxar um pouco, né? Quem sabe, olha aí o novo slogan, né? Deixa os boletos lá fora. Mas se fosse pra resumir mesmo, né, Sheila? Então, digamos assim, que a proposta do Brum é levar o cliente pra casa da vovó, de certa maneira. Sim. Pra um ambiente mais nostálgico, pra uma coisa mais próxima. Isso, essa experiência de te trazer memórias, né? Uma comida afetiva, memórias, lembranças que te remetam a... E você consegue fazer isso, né, Sheila? A gente falou antes aí do prato com polenta. É, que é um dos meus preferidos, é o ragu de cordeiro com polenta, né? Eu lembro a primeira vez que eu olhei, assim, no cardápio e pensei assim, polenta, né? Vamos ver qual é que é. As falovia francesa, polenta. E aí veio, assim, e meu Deus, que polenta boa, né? Isso é muito legal, porque a gente tava falando um pouquinho disso, né? Que é o... Aquilo que é regional, aquilo que até é um pouco mais rústico, mas que tá ali, né? Num bistrô francês. E essa premissa, ela é muito boa e que tu acertou, né? É. Em cheio, assim. Eu acho que a gente... Eu trago pros pratos, assim, pratos afetivos, que te lembram a infância, mas ali tem técnicas, sabe? Técnicas francesas, ingredientes de qualidade, ingredientes selecionados. Então, a gente tem que unir as duas, as duas, culinária francesa ou técnica francesa com os ingredientes, com influência, né? Muita influência italiana aqui da região, né? É, aí não... Tem que se adaptar, tem que... É isso que acaba passando, né? Como é que alguém de Salgado Filho não ia trazer a influência italiana pra cozinhar a francesa? Tá no sangue, né? Sim, sim. Então, ele é uma mescla, assim, dos culinários. E como que foi a coragem, Sheila, pra decidir, assim? Porque foi um plano, a inauguração, a ideia do Brum, ele é muito... Foi algo muito ousado, né? Como que foi aí? Estufar o peito e... Sim. Encarar essa. Depois de um período que daí eu voltei do estágio, fiquei em Curitiba trabalhando, né? Trabalhei em dois restaurantes, além de alguns eventos, assim, que eu fiz. E na culinária francesa foi onde eu me identifiquei mais, assim, né? Por essa forma de servir, né? De entrada, principalmente a sobremesa, eu já gostei de cara, assim. E o lugar que eu trabalhei também tinha muito essa parte da afetividade, né? Não, é isso que eu quero, né? Então, eu trabalhei um período lá e depois decidi, decidimos, né? O Rodrigo estava lá na época, a voltar pra Francisco Beltrão, pra mais perto da família, pra abrir algo que a gente gostava, né? Ele também trabalhava em restaurante e na parte administrativa. Então, juntou os dois... As duas áreas principais, né? Exato. Porque hoje é assim, né? Hoje é assim, ele que cuida dos boletos, na parte burocrática, e eu cuido da parte da cozinha, compra de insumos, ingredientes, elaboração de cardápio, treinamento de funcionário e tudo mais, e ele com essa parte do atendimento e administração. Então, cada um tem a sua função, tá bem separado, até pra não dar, né, intriga, porque trabalhar com o esposo... É, isso sempre tem que ter um pouco de cuidado. Tem que ter cuidado, exato. Então, daí decidimos vir pra cá. Daí, nossa família nos ajudou, né, financeiramente na época. E assim, a gente não fez nenhuma pesquisa, assim, de mercado, pra ver se você comportava, na verdade. A gente pensou, olha, não tem nada... Talvez se você fizesse, se tivesse feito a pesquisa e não tivesse colocado em prática o plano, né? E tu sabe que, assim, logo que a gente ia inaugurar, teve uma ou duas pessoas que ligaram, pedindo o que ia ser e tal, e falaram, não, não vai dar certo. Beltrão não... Não concorda. Não concorda. Vocês estão investindo em algo que não vai dar certo. Ah, bom, nós vamos tentar. Vamos tentar. Vocês não deram atenção, assim, impressão. Não, eu não me importava, sabe? Eu nunca fui de me preocupar muito com pra frente, ou pra não dar certo. Sim, sim. Eu sempre busquei fazer o meu melhor no dia. Fazer o meu dia no melhor possível. Sim, sim. Eu me... Dia após dia. Eu me recordo, Sheila, de quando... Uma das divulgações que vocês fizeram foi uns panfletos, né? Que vocês largaram em alguns lugares, assim. Eu lembro que eu leio praquilo e pensei... Aquilo despertou muito a minha curiosidade, assim. Eu falei, nossa, que ideia legal. Porque, de fato, isso que tu fala da entrada principal e sobremesa, não tinha aqui, né? E é algo que gera curiosidade, assim. Pelo menos que você sinta um caipira na primeira vez que eu tô lá, que não. Simplesmente é uma coisa que tu tá lá, assim, e... Meu Deus, como é que é que faz isso? Foi assim que eu me senti. É difícil até hoje, sabe? O que é que usa? Qual é que é o talher aqui? Não sei o quê, né? É difícil até hoje a gente quebrar esse medo das pessoas de que... Ah, extremamente chique, eu não vou conseguir. Mas não é essa a ideia, que nem a gente falou. É a ideia que a gente quer passar. O bacana é isso, inclusive. Que a gente possa trazer essa tua visão. E quem tá fora não sabe qual é, né? Quem não conhece ainda. Quem ainda não foi, né? Eu sou eu, é extremamente simples. Então, eu quero que as pessoas saibam isso, que elas podem ir lá. Se quiserem me chamar, podem me chamar na mesa. Vou subir, vou atender. É, e uma coisa legal sobre essa parte da simplicidade e de disponibilidade, assim, né, Sheila? Porque ali, quando o Ulisses nasceu, a gente enfrentou toda aquela situação da alergia dele, né? Então, ele tinha alergia à proteína do leite de vaca. Então, isso nos restringiu muito. A gente não podia comer fora de casa, porque é muito fácil de contaminar, né? Então, as cozinhas, a princípio, elas sempre são contaminadas pelo leite, pela proteína do leite. Porque, enfim, fica, né? Então, nós tivemos que fazer toda uma revolução na nossa cozinha. Eu tive que entrar na dieta também. Comprar, batera nova. Comprar tudo novo, panela nova, foi tudo. E aí, nós estávamos há muito tempo sem sair de casa, né? Pra poder, ah, sair pra jantar, sair pra comer. E aí, eu tive a ideia, né? Será que a Sheila não viria, assim, aqui em casa? Será que ela não... E eu entrei em contato com ela e ela, claro. Então, ela foi lá em casa e ela fez toda... Não, foi um prazer. E foi muito legal. Foi umas duas vezes, né, Sheila? Duas vezes, né? E foi muito legal isso de poder fazer em casa, né? A entrada principal, a sobremesa. Cheguei mais cedo pra fazer um pãozinho. E ela usou as coisas tudo lá de casa. Só trouxe, né? Tomando esse cuidado, né? Que não podia ser as... Aham, tudo... Comprei, né? Comprei e usei no dia, né? Isso, exatamente. Contaminação cruzada. Exatamente. E aí, então, isso é muito legal, né? Da disponibilidade dela e a simplicidade dela, né? De poder ir pra nós foi ótimo, né? Porque, meu Deus, quanto tempo que a gente não... A gente só tava comendo o que a gente sabia fazer. Que, no meu caso, é muito pouco. A coisa de sardinha e fazer nesse café. É, exatamente, né? Frango na... Frango na airfryer. Eu tava mais comendo frango na airfryer, né? Então, isso foi... Nossa, é muito legal poder trazer esse outro lado da Sheila também, né? É, que esse, inclusive, é o objetivo do Cuca, né? Falando bem sério isso, né? A gente brinca muito, assim, sobre o que é o Cuca Consalano. Mas a ideia é mostrar o lado das pessoas que não é tão público, assim, né? Todo mundo é meio conhecido pelo trabalho. Sim. Mas, mesmo no trabalho, às vezes, não tem... É o teu caso. Você não tá tão visível lá, né? Não tá tão na área de atendimento. Então, as pessoas não te conhecem e muita gente, realmente, talvez, nunca tenha ido... Por imaginar que é de uma forma. E acho que um dos objetivos do Cuca é isso aqui. Mostrar a realidade das pessoas, né? Mostrar a simplicidade das pessoas, principalmente. Que isso torna mais acessível, né? Aproxima as pessoas. Justamente pra quebrar essa ideia, né? Se alguém tava com essa coisa de que... Nossa, o Bruno não vai ter que... Não piso lá, né? Não. Não é por aí, não. Né? Se dá essa oportunidade, né? De provar algo novo. E, com certeza, é satisfeito. Você sai... Tem gente que pensa que é pouca comida, mas... Não é, né? Não é, não é. Sai satisfeito de lá. Essa é outra premissa, né? Não, mas provavelmente é aqueles pratos que tem pouca comida. Bem pequenininho. Não, tu sai... É, é. Mas tu sai bem embuchado de lá. Acho que embuchado... Embuchado. Eu sei se pegou tão bem, Érico. Vamos pensar em outra palavra, então. Bem embuchado, acho que não é. Você só sai muito satisfeito de lá. Não, mas tem gente que vai gostar. Aquele cara que gosta de comer um monte. E quando ele escutou, eu tenho embuchado a pessoa. Ah, então é pra mim. Então, é, né? Você quer me gostar. Dá pra comer tudo isso, né? Tá liberado? Sim. Mas é, né? Tu sai completamente satisfeito, né? Sheila, não é um... Essa coisa de pouca comida não é, não. Não é por aí, não. E como que foi essa trajetória, assim? Exigiu, claro, muita coragem pra começar. Todo empreendimento exige. E o início é sempre um período, por mais que a gente tenha confiança de que vai dar certo. Mas é um período de incerteza. Quando é que vocês viram, assim? Quanto tempo levou pra perceber? Não, deu certo, emplacou. Tá bem, assim, a gente já se mantém. A gente paga os boletos, salva um pouco. Assim, logo no início, já deu muito certo, assim, porque era lotado. Lógico, no início, todas as cinco semanas era lotado. E, assim, a gente teve uma aceitação muito grande. E tanto que nós não fizemos tanta propaganda, assim. Fomos indo aos poucos, sentindo, né? E a propaganda maior era de pessoa pra pessoa, assim, que foi e falava. E olha, muito legal, vale a pena, gostoso, tal. Então, a propaganda boca a boca foi o que mais repercutiu. E, assim, com dois anos, a gente conseguiu ver que não, deu certo, assim. Vamos seguir, estamos no caminho certo. Já dá pra fazer outros planos, investir mais. Investir, exato. E desde que a gente começou, o espaço é alugado, né? E a gente sempre queria o espaço próprio. Então, depois de cinco, seis anos, a gente conseguiu comprar um terreno. E agora, há um ano, um pouquinho atrás, a gente começou a construir o espaço próprio. Porque já tá na hora de trazer mudança. De trazer um ambiente novo, atualizar, né? Se atualizar. Não dá pra ficar parado, né? Não dá pra ficar parado, é. E dá pra contar pra gente onde vai ser, Xena? Sim, vai ser no Vila Nova mesmo, na Rua Clevelândia, atrás do CTG. Ah, linda. Legal, legal. Aquela rua é linda. É linda, tem umas árvores maravilhosas. A rua é linda. Tem o campo do CTG naquela? Sim, é atrás do campo. E ali fica perto da chave, ali também. Sim, sim, sim. Então, estamos na fase... Nossa, ali é um lugar muito legal. Acho que tem a clínica do teu amigo Júlio, né? Sim, o Júlio é nosso vizinho. Não, verdade. É perto da clínica do Júlio e é perto de onde eu vou morar futuramente também. Porque eu vou morar ali perto. E vou ser vizinho do Júlio também, no mesmo prédio. Vamos ser vizinhos, então. Olha aí, ó. Então, aí vai ficar bem mais fácil de... Ah, sim. Vai dar pra ir a pé. Então, tá na fase de acabamentos, assim, pintura, gesso... Ah, já tá na fase de acabamento. Que legal. Falta pouco, assim. Vocês têm uma previsão, assim, de quando vai ser a inauguração? Se tudo der certo, abril. Olha, mas então... Já tá aí. Já tá aí. Temos que cuidar pra lançar o episódio antes de inaugurar. É, é verdade. Falta muita coisa ainda, mas a gente quer o quanto antes, né? Lógico. Claro, claro. Imagina, né? Imagina. E vamos ter uns espaços especiais aí, né? Vai manter o salão com 44 lugares e teremos uma sala privada pra mais 20 lugares. Então, quando ninguém quiser fazer uma reunião, um aniversário, algo mais restrito, dá pra reservar esse espaço, assim, que ele separa do salão. E também tem a possibilidade de abrir esse espaço e daí junta salão e mais essa sala. Então, daí totaliza 70 e pouquinhos lugares. E algo legal de iniciar o ambiente do zero é pra ficar exatamente da maneira como tu quer, né? Aham. Estabelecer bem... Porque quando tu pega um lugar alugado, provavelmente tu tem que fazer várias adaptações, né? Muitas. A cozinha, principalmente agora, a gente fez até um pouco mais como deveria ser. Sim. Com as praças mais... É, comprou equipamentos novos, melhores. Legal, legal. Então, a gente tá investindo nessa parte pra ficar melhor pra equipe, pros funcionários e também pros clientes. A gente faz tudo isso para vocês, né? Sim. Então, teremos também, que era um sonho do Rodrigo, uma adega subterrânea. Uau! Isso é muito legal. Isso é muito legal. Logo na chegada, assim, do restaurante e na entrada, vai ter uma escada, uma porta de vidro e daí desce lá embaixo com os vinhos e tal. E é uma coisa que o cliente vai poder ir lá, descer pra escolher. Nossa, isso aí é bom demais. Muito legal, isso é bonito. Sim. Os italianos vão à loucura. Dá pra sentar ali? Vai ter, vai ter uma mesa. Vai, vai ter uma mesa lá, totalmente privada. É que quem gosta, né? O vinho não é só bom, ele é bonito também, né? Tudo é bonito. É bonito, é bom. Não, né? É bom demais. Então, previsão pra abrir. Bom, então já temos compromisso, né, Luciana? É verdade. Acho que, né? Acho que é muito... Daí teremos novidades no cardápio, teremos também uma carta de coquetéis novos, que hoje tem poucas. Ah, vai ter os drinks, então. É, então vamos ter drinks. Ah, que legal, que legal. Eu não escutei mais nada depois dessa parte da bebe. A gente parou lá. Tá ali, cristalizou. É, e me chamou muita atenção como aqui na região, assim, as pessoas têm o hábito de tomar vinho. Sai muito, sai muito vinho, assim. As pessoas realmente gostam mesmo. É porque italiano... É, mas vinho é bom, né? E também porque tem tudo a ver ali com o ambiente, com essa comida, né? Exatamente. Eu acho que o vinho, ele vem muito a calhar mesmo, né? É difícil. Eu acho muito difícil alguém sentar lá e, ah, eu quero só uma água com gás, né? Acontece, mas... Acontece, mas é mais difícil, né? É mais difícil. Eu vou querer uma coca. Nada contra, né? É, é mais você, né? Nada contra a coca, né? Que a gente gosta, né? Não vou falar mal de coca-cola aqui. Não, não dá pra falar. Não pode. Proibido. Não, mas é, é legal, é legal. E antes a gente falou dos reality shows, assim, Sheila, tu alguma vez cogitou participar de algum, entrar aí nesse... Porque tem o Masterchef profissionais, né? Sim, é. E aí? Eu, assim, vários clientes e amigos me pedem, né? Pra me escrever e por um tempo fui meio receosa, assim. Não, achei que não, não tava preparado. Daí eu tentei me escrever no ano passado, mas não rolou. Não foi, né? Mas vou tentar novamente. Ano que vem, depois que tiver mais tranquila, né? Com o Bruno encaminhar. Com o novo Bruno? Sim, com o novo Bruno. Porque também esse negócio, né? De câmera, assim... É, não é falso. Reality, né? É uma loucura. E até porque eles fazem de uma maneira muito pesada, assim. Muito competitiva, né? É. Eu acompanhei um tempo o Masterchef. Eu acho que eu acompanhei o Masterchef até a hora que eles começaram a dar uma viajada, assim. Sim. Que eram umas coisas mais... Ah, então agora tu vai ter que fazer a comida na asa do avião, enquanto... Cara, são umas coisas que não... Sabe? Não vão fazer, né? E já deu uma, assim... Já não tá como era no início, assim. Não. Porque foi muito popular, né? Foi. Agora já tá um pouco mais... Aham. Não chama mais tanto a atenção. Mas, na verdade, foi muito bom, assim, pra gastronomia, sabe? Ah, não. Com certeza. Porque, nossa, as pessoas conheciam pratos, elas pediam os pratos, elas... Valorizou mais a nossa área, né? E trouxe mais a tona essa ambiente de cozinha, de nomes e tudo mais. Então, foi super válido, assim, sabe? E você, Érico, pra você, qual é a maior... Você acha, assim, que deu a maior contribuição pro setor de culinária? Você acha que foi o Masterchef ou o Ratatouille? Eu acho que essa combinação, né? Porque tu saber que talvez tu esteja comendo algo que foi produzido por um rato... Eu acho que traz aí um tempero, né? Traz um... Água mais. Exige um certo quê de coragem. É, exatamente. Mas o Ratatouille é um... Desprendimento. Mas é um baita filme, né? Ratatouille é clássico, né? Eu gosto muito. Assisti várias vezes. Sim, é muito bom. Ratatouille é muito legal. Mas, hoje popularizou muitos programas de... Sim. Eu acho que no Multishow deve ter o quê? Pelo menos uns 10 programas de gastronomia, né? Muitos. Muitas séries também. Muitas séries, né? Popularizou demais. E, assim, aqui na região, então, quando a gente abriu, era algo muito novo. Mas, hoje em dia, a gastronomia de Beltrão já tá bem avançada. Nossa, evoluiu muito, né? Cresceu bastante. Cresceu muito. Tem várias opções, né? É mexicano e italiano e... Algumas cozinhas... Produtos de qualidade. Algumas cozinhas se consolidaram, né? Sim. Como a japonesa, hoje... Muita gente gosta. Era um mistério isso, né? Sim. É, não. Realmente. E, falando nisso, tem aí o encerramento de uma época, que foi o fechamento do Brazuca, né? Que, nossa, que foi uma coisa bem... Chamou atenção, assim, porque é um... Acho que teve algo legal que eles colocaram no... Quando eles avisaram sobre o fechamento, que é quantas coisas eles acompanharam na vida das pessoas, né? Porque foi muito tempo ali... Sim, mesmo. E chegou ao final, né? Chegou nesse momento em que eles... Cerrou o ciclo. Um ciclo, né? Foi um ciclo. Mas, sim, acho que a culinária japonesa foi uma que se solidificou muito aqui, né? Sim. A mexicana é uma que... Ela vem daqui a pouco, né? Ela vem e agora tem um novo restaurante que tá... Isso. Mas eu acho que, assim, a nossa região, a nossa população tem dificuldade com pimenta. Sim. Eu percebo isso. São poucas as pessoas que realmente gostam e conseguem gostar da pimenta. Então, eu vejo uma... Vai demorar um pouquinho até essa galera se acostumar com pimenta. E a mexicana é difícil existir sem uma certa dose. Sim. Sem uma dose mais... É, porque senão não é, né? Não é mexicana. Os próprios ingredientes já trazem essa picância, né? Pro prato. Então, mesmo que for zero pimenta, ele é mais... Sim. Sim. Falando em ingredientes, sei lá, qual é o ingrediente mais difícil de trazer pra cá? Que deve, né? Não é tudo que tu tem à disposição aqui pra... Apesar que hoje você compra no Shopping. É, né? Ah, eu vou querer ostra no... Ostra no Mercado Livre. Mas, enfim, tem algo que é mais difícil de trazer, assim? Por exemplo, eu consegui trazer agora, de aniversário do Bruno de 10 anos, eu trouxe caviar. Que é algo que eu nunca vi aqui. Sim. Então, eu trouxe de São Paulo, que veio da França. Veio da França pra São Paulo, daí, de São Paulo pra cá. Nossa. E veio numa caixinha térmica toda, né? Geladinha. Chegou geladinha aqui. Aham. Então, assim, tem produtos... Por exemplo, também lagosta. A gente encontra aqui, mas a lagosta fresca... Impossível, assim, sabe? Infelizmente. Sim. Então, tem ainda alguns ingredientes que é mais territorial, né? Por exemplo, lá no litoral. É bem mais prático. É mais fácil, né? É bem mais prático. Aqui já... Aqui é mais carnes, né? O nosso foco maior é carnes. Até porque eu tenho tanta procura também, né? Acho que o pessoal não chega lá, ah, quero o Vieira. Acho que é um pouco... Aham, sim. Não é uma coisa que... Então, é. Essa parte é mais difícil. E trufas também. Trufas é um dos ingredientes, um dos insumos mais caros do mundo e mais raros, né? Então, nunca vi, aqui não tem, não existe. Mas, que nem ele falou, a gente consegue encomendar, entregar, estudar uma... Descobrir que o shopping tem altos temperos e você pode comprar altos condimentos. Até camarão você compra pelo... Nossa! Camarão seco. Ah, camarão seco, sim. Sei que eu sei, né? É, então... Tanto que algumas coisas eu nem coloco no que dá, porque é impossível ter, assim, com qualidade ou com frequência, né? Então, essas coisas mais difíceis não tem como colocar. Mas a gente falou da... Você falou do... Lembrou do Brazuca, né, Érico? Que fechou esse romcículo e que o comunicado que eles fizeram, eles mencionaram as histórias que eles vivenciaram em todos esses anos, né? E a Sheila tem lá um ambiente, digamos assim, que remete ao romantismo. Tem uma premissa romântica lá. Certamente já foi palco para muitos pedidos de casamento, para muitas declarações de amor. Como que é isso? É muito frequente. Tem histórias engraçadas, histórias muito bonitas que você lembra, que você participou, que você participou. Deve ter muita coisa, né? Sim, o que chama mais atenção é o nervosismo, assim, dos... Dos pretendentes. Dos pretendentes. Dos noivos. Vão pedir em casamento, né? Teve uma história engraçada, que o noivo veio à tarde e combinou toda uma história com o Rodrigo. Todo o roteiro. Todo o roteiro. A gente vai chegar, daí vou falar para a minha esposa que nós estávamos passando em frente, estávamos indo para o Capone. E daí, quando eu chegar, a gente vai falar, ah, gostaríamos de conhecer esse lugar. Está aberto quanto tempo e tal, né? Uma mesa para dois. Você tem um lugar para uma mesa para dois, para a gente conhecer e tal? Então, ela não vai saber que a gente reservou. Vai ser algo muito... Surpresa mesmo. Surpresa para ela. Vai ser uma surpresa para ela. Aí, na hora do pedir o casamento, ele levou as alianças, né? Daí, você escreve no prato, né? Quer casar comigo? E daí, já vai vir o buquê de flores, que ele também já tinha levado. Já tinha deixado lá. Então, foi todo um roteiro, né? E o Rodrigo já estava na porta, meio que esperando, assim, para a hora que ele chegasse, e já sabia tudo o que tinham combinado, né? Aí, ele viu que era ele. Foi lá, abriu, boa noite. Sejam bem-vindos. Dois vizinhos. O cara só falou, o noivo aí. Ele era de dois vizinhos. Ah, isso. Porque daí, à tarde, eles combinaram que eles vieram de dois vizinhos. Sim. E o cara só lembrou da parte... A única coisa. A única coisa que era da onde eles tinham vindo. Tinha ensaiado o que o Rodrigo ia perguntar, então. Isso. De onde vocês são? De onde vocês são? Ou o que ele ia falar, né? Ele já chegou dizendo assim... Rodrigo, boa noite. Dois vizinhos. Dois vizinhos. Caso tu tenha esquecido de mim... Ah, vocês são de dois vizinhos? Gostariam de uma mesa para dois? Exigiu um conserto. Exato. O Rodrigo conseguiu consertar, né? O Rodrigo usou o jogo de cintura ali. A mulher ficou meio pensando... O que que está meio... O que que está acontecendo aqui, né? Você está bem? Enfim, né? E assim... Então, o nervosismo das pessoas para pedir em casamento dos homens, né? As mulheres também, lógico. Mas o homem que está planejando, né? Fazer a surpresa. Às vezes nem come direito, né? A mulher come tudo, ele não come nada. Não está bem hoje, amor? Está comendo pouco? Estou de jato. É uma boa história. É. Mas assim... O meu trabalho, ele me proporciona... Trazer momentos para as pessoas, né? Porque através do alimento, a gente consegue remeter a lembranças... Sim. A memórias e tudo mais. E eu... Através do meu trabalho, eu posso proporcionar isso para as pessoas, né? Então, tem uma outra história também que eu gostaria de lembrar, que sempre vai ficar marcada, assim. Tinha uma família e o pai dessa família, ele estava com câncer e já não tinha mais o que fazer, assim. Já estava... Na fase terminal. Na fase terminal. E o sonho dele era ir para a Amazônia. Conhecer a Amazônia. Os amigos... Os amigos dele... Eles até tinham programado uma viagem para ir com os amigos, mas ele não pôde ir por causa de todo... E os amigos foram e falaram, nossa, é muito bom, você teria que conhecer a comida de lá e tudo mais. E, então, a família veio e pensou, será que a Sheila não faria pratos típicos de lá, né? Da Amazônia, para ele poder provar? Daí, a gente foi atrás. Eu falei, sim, claro, né? Eu sempre topo, mesmo que seja difícil, mas eu pesquiso todas as possibilidades. Então, a gente conseguiu encomendar os ingredientes lá, que seria o tucupi, né? Tucupi, famoso tucupi. Muito famoso. O vatapá. Daí, eu fiz o vatapá. E o jambu. Que o jambu é aquela folha que te adormece, assim, a boca. Então, eu fiz o vatapá, que é um prato típico de camarão, jambu e tucupi. E o pato no tucupi. O pato no tucupi, sim. Daí, então, reuniu toda a família, ele trouxe todas as famílias e os amigos para um jantar. Conseguiram trazer ele para o jantar, mas não falaram que iam ser os pratos típicos, né? Ah, tá. E daí, cada um escolheu o seu prato, né? Para fingir que estavam num jantar normal. E daí, na hora que veio... Nossa, ele se emocionou muito, assim. Ele ficou bem feliz e pôde provar. Porque também eles não conseguem comer muito, assim, né? Quando já está. Mas ele conseguiu comer, conseguiu provar. E aquilo trouxe para ele um aconchego, um carinho, assim, muito grande da família também. Nossa, que coisa boa poder oferecer essa experiência. Exato. Então, eu consigo, no meu trabalho, poder oferecer essas experiências que, às vezes, é mais difícil, assim, né? Então, naquele momento, aquilo confortou, sabe? A gente. De poder estar proporcionando isso. E para eles também foi um momento muito, muito especial. Que legal. Bonito isso. Muito bonito. A gente imagina, também, digamos assim, a dedicação que você precisa ter para fazer isso. O compromisso que é, porque você vai... Olha essa situação. É mais do que um pedido de casamento, até. Exato. É algo mais... Vamos brincar um pouquinho, assim, brincar, né? Apesar de ter um pouco de... Muito até de tristeza na história. Mas é quase o último pedido. É um dos últimos bons momentos que você pode oferecer. Exato. Poder oferecer isso para a família, né? Para eles. Um conforto, um carinho, um momento que eles vão lembrar, né? Para sempre. E eu sempre busco, assim, cada pedido, né? Às vezes tem restrição, né? Restrição alimentar, mas a pessoa quer comer algo gostoso, né? Algo que está dentro do... Sim. Da restrição alimentar, mas que ela possa ter o prazer, né? E tenha sabor, né? Tenha sabor. Que a gente sempre fica muito com essa ideia, também, de que dentro da restrição, você perde muito de sabor. Sim. As coisas vão ficando todas muito iguais, né? Mas consegue, consegue, né? Trazer isso. Então, eu sempre busco atender os pedidos, os pedidos, assim, especiais. Não, e tu está sempre ali, né, Sheila? Fazendo uma construção de memórias, de... Porque o paladar, ele tem um poder afetivo muito grande, mas muito grande mesmo, né? Muito, muito grande. E tem algumas coisas que elas simplesmente, elas ficam, né? Porque, por exemplo, eu sei, eu sei como é o arroz que a minha mãe fazia. Eu sei. E é um arroz que foi. Eu não tenho, mas ele só está na memória, né? E quando tu te aproxima de algo que daqui a pouco lembra um pouquinho... Exato. Há pouco tempo eu fui numa cafeteria fora daqui, assim, e eu pedi um café com leite. E veio, assim, não era o café aquele de o expresso ou de máquina. Era um café coado, passado, com leite, assim. E aquilo veio, eu senti o cheiro, assim, e veio a casa da minha avó, assim, né? Veio o café que a minha avó fazia, assim. Então, esse tipo de capacidade que o alimento tem é incrível. E tu trabalha diretamente com isso, né? É mágico demais. É mágico, realmente. É muito gratificante, assim, mexe com a emoção das pessoas, né? É, que por mais que tu esteja ali fazendo isso todos os dias, mas tu sabe que cada vez que tem alguém lá, tu está proporcionando isso, né? Ainda mais quando tem o marco, né? Do pedido de casamento, ou, imagina, numa situação como essa, né? De poder comer a comida da Amazônia, né? Então, meu Deus, bom demais. Sim. É isso aí, né, seu jovem Luciano? É isso aí, meu jovem barbudo, Érica. Não é? É. Vamos para o encerramento? Uhum. Bundinha da cuca? Acho que vamos para a bundinha, então, né? Conta para nós, Sheila. Se tu pudesse voltar e conversar com uma Sheila de 17 anos, o que que tu diria para ela? Vamos lá, Sheila, vamos lá. É uma pergunta... Não é muito fácil. Olha, eu não mudaria nada, né? Eu acho que cada escolha que eu fiz me trouxe até aqui. Uhum. Mas eu acredito que eu falaria para ela aproveitar intensamente as pessoas, os momentos, o ambiente, o dia, aproveitar o dia, porque a vida passa muito rápida, né? Então, já se passou, assim, num piscar de olhos. Foi maravilhoso, foi todo o percurso, né? Uhum. Então, aproveita intensamente cada dia, mas você está no caminho certo, vai dar tudo certo. No final vai dar tudo certo. Acho que acalma que vai dar tudo certo. É muito bom quando tu olha para trás e pensa assim, não, eu quero te dizer que só vai, né? Continua porque é isso aí. Foi bem. Foi bem. Até então você está gabaritando. Você vai errar muitos pratos, mas no final vai ficar bom. É legal, né? É a trajetória. Não, justamente de tu poder ter tido... Porque é isso, né? Tem esse... Essa... Não me fugiu a palavra agora, mas... De um lado tu tem toda a necessidade, ou tudo que tu tem quanto coragem de poder ter dado esses passos, mas ao mesmo tempo isso de que tu é uma pessoa mais reservada, mais introspectiva. E que mesmo assim tu foi e colocou a... Coragem e cada tapa... É, exatamente. E deu certo. E deu certo. Eu acho que essa questão da coragem, né? Faz com que tu não precise dar grandes dicas para a Sheila lá de trás, porque ela de fato já era muito corajosa, porque... Era. Aquele treinamento de subir em árvores, açudes ajudou. Ajudou muito, né? Sem dúvidas. Não, ajudou demais. Mas é isso aí, Sheila. Que prazer te ter aqui. Nossa. E essa possibilidade de tu poder contar um pouco mais quem você é. Acho que toda essa parte da simplicidade é muito importante e acho que tu conseguiu transmitir com bastante facilidade, né? Ah, que bom. Fico muito feliz pelo convite. Te sentiu à vontade, Sheila? Tudo bem? Fiquei. Até que eu fiquei. Tudo certo. Passou a ansiedade. Foi bem tranquila. A gente brinca que ansiosos sempre estamos aqui para gravar. Sim, sim, sim. É normal. Mas desejamos, Sheila, agradecemos a tua vinda e desejamos que você continue corajosa, simples e disponível, né? Você contou pelo menos duas histórias aí que são um exemplo de disponibilidade, né? Que você continue assim porque você vai marcar a vida de muitas pessoas dessa maneira, vai ficar na memória deles e assim. Isso mesmo. Muito obrigado. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigado mais uma vez pela presença. Parabéns vocês também. Obrigada. Parabéns. 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 Tchau.